Olá! No vídeo de hoje, a gente vai compartilhar com vocês um pouco do nosso espaço de armazenagem de matéria-prima e da nossa rotina de estoque. Bora lá! Primeiramente, gente, meu nome é Marcela, seja bem-vindo ao Espiral de Ervas. A gente já mostrou aqui no canal um pouco sobre o nosso espaço, né, da nossa casa aqui. Se você não viu esse vídeo ainda e tem curiosidade de saber como que a gente mora, vai aparecer aqui em cima. Nesse vídeo, a gente, apesar de ter mostrado aqui o nosso espaço de trabalho, né, nosso escritório, barra laboratório, barra estoque, barra tudo, a gente não mostrou ele por inteiro, né? Então aqui algumas questões que a gente acha muito importante pontuar. A primeira delas é sobre a questão da expectativa com a quantidade de matéria-prima que a gente vai mostrar. Quando a gente começou, a gente não tinha quase nada, tipo, de óleos vegetais. A gente tinha três tipos, né, amiga? Azeite, palma e coco, que inclusive são os três que eu recomendo sempre pra começar. Antes de mostrar a quantidade de coisa que a gente tem hoje, é muito importante pontuar que quando você é um pequeno produtor, quando você tá começando, quando você tá aprendendo, não vale a pena ficar comprando todas as matérias-primas que você vê pela frente. Às vezes você acaba se perdendo, comprando coisa duplicada. Por isso que a gente entra no ponto dois, né? Além de não gerar essa expectativa de querer comprar tudo que vê pela frente, você tem que ter muita organização na hora de fazer a compra, né? Desde quando você vai escolher o produto e o fornecedor, você vai pesquisar sobre a reputação do fornecedor. Quando você vê uma coisa com preço muito distoante do normal, desconfia. Óleos essenciais são caros, surfactantes, verdes principalmente, são caros. São matérias-primas caras, entendeu? Então, se alguém tá te vendendo alguma coisa que tá muito abaixo do preço, você já desconfia. Procura outras pessoas em grupos que já tenham comprado desse fornecedor pra poder te passar, né? E você saber se você não vai tá comprando ali, gastando pouco dinheiro com uma coisa que você vai ter que jogar no lixo depois. Não adianta. Outra coisa muito importante, escolheu o fornecedor, comprou, chegou a matéria-prima na sua casa. Como que a gente faz aqui? Quando a matéria-prima chega, o Marcos, que trabalha com a gente, já vai pegar essa matéria-prima e vai lançar na nossa planilha. A gente usa essa planilha pra manter um controle do que a gente tem no estoque, do que a gente precisa comprar e, principalmente, do que tá perto de vencer. A gente faz uma diferenciação com cores. Acredito que, a essa altura do campeonato, já deve até ter algum programa de estoque que faz isso, né? Mas aí, no caso, não vai ser gratuito. Você vai ter que, provavelmente, pagar ou comprar uma licença. E por isso que a gente opta por usar o Excel, que é gratuito. E, sim, você pode usar até o web, né? Porque o Excel, o Excel mesmo, ele é pago e é caro. Antigamente vinha de graça essas coisas no computador da gente. Agora vem mais nada de graça. Não mais nada. Mas você consegue usar lá no Google Drive, né? Que é o que a gente faz aqui, o que é ótimo pra gente. Porque a gente não precisa estar todo mundo no mesmo lugar pra conseguir acessar essa planilha, nem ficar salvando e mandando, enfim. Pela web, todos nós que trabalhamos no Espiral de Ervas conseguimos acessar essa planilha. Aí, o que você tem que lembrar, quando um produto estiver acabando ou estiver perto de acabar, né? Que isso a gente vai manter o controle no dia a dia da produção, é notificar a pessoa que compra, né? Se não for você. E você também pode usar esse esquema das cores. A mesma coisa da validade, você também pode usar pra produtos que estejam acabando e precisam ser repostos. O ideal é que semanalmente você faça uma conferência pra que não falte nenhum produto no momento crucial. Principalmente porque a gente depende do tempo do frete, né? Como quase nada a gente consegue comprar, ir lá na loja e comprar. Então, a gente tem que contabilizar esse tempo até você comprar o produto, a pessoa que vai te mandar embalar, etc. Levar no correio, o tempo do correio pra ele chegar na sua casa. E por isso que a organização é tão importante. E falando em organização, né? A gente opta aqui no Espiral por etiquetar todas as nossas matérias-primas com a nossa estética e com as informações que a gente acha importante ali. Então, a gente sempre coloca quem é o fornecedor. A gente geralmente coloca isso em código. A gente tem um código de todos os fornecedores que a gente tem. E a gente coloca lá pra não ficar o nome gigantesco também, né? Esteticamente não fica bom. E como a gente trabalha fazendo vídeos, a gente também não pode deixar o nome no produto porque senão seria como se fosse uma propaganda gratuita, né? Então, a gente faz essa rerotulagem. Alguns produtos, né? Os melhores, normalmente das maiores lojas, assim, né? Vêm com um rótulo bem completo. Então, nem sempre você aí na sua casa vai precisar fazer esse processo de rerotular, né? Principalmente se você não grava vídeo. Não necessariamente. Mas se por acaso o seu produto veio numa caixa, a validade tá na caixa e não no produto, vocês têm que passar essa validade pro produto. Não pode esquecer. Porque imagina só, você vai lá, joga a caixa fora, ou a caixa se perde, ou a caixa molha, e aí você fica sem saber se aquele produto ainda tá seguro pra uso, né? Você também pode aproveitar, se aquele produto tiver alguma restrição de uso específica, alguma coisa que você ache importante, você também pode aproveitar e colocar essa informação no rótulo que só tem a te ajudar, né? Além dessas informações, né, o nome, a validade, o fornecedor, a gente também coloca em qual categoria que aquele produto tá. E isso vai facilitar muito na hora de organizar na prateleira, ou na hora que a gente pedir, por exemplo, pro Marcos, que ele ainda tá aprendendo todos os nomes e tal. Ajuda muito ele ter aquela subcategoria. Às vezes você é um pequeno produtor, mas você tem uma ajuda de alguém, um irmão, enfim, alguém dentro da sua casa que pode estar te ajudando. Então, essa categorização ajuda muito. Como vocês vão ver aí, a gente vai mostrar pra vocês como que a gente separa a nossa prateleira. Não necessariamente os nomes que eu usei, né, a forma como eu separei, vai ser a forma como você vai separar aí. Até porque, né, cada um tem a sua lógica de pensar. Mas vai ser muito legal pra gente poder compartilhar um pouquinho do nosso espaço com vocês. Então, vamos ver. Bom, agora que vocês já viram aí como é que a gente faz, né, o processo quando uma matéria-prima nova chega, como que a gente faz pra cadastrar, etiquetar e guardar, né? Então, a gente vai mostrar pra vocês o espaço que a gente não mostrou no vídeo que a gente fez sobre a nossa casa. A gente gostou muito desse cômodo, né, escolheu ele pra ser o nosso escritório, bar laboratório, porque ele tinha esse espaço aqui, né, que é tipo um canto onde cabem nossas prateleiras. Então, ficou perfeito, né, que dessa forma a gente consegue guardar mais afastado da janela, mais protegido da luz solar. Bom, nessa prateleira aqui a gente deixa os produtos prontos, e esses são os que ficam mais fora daqui do canto, né, que a gente já acessa pra tirar, enfim, pra enviar, pra entregar pra alguém, seja o que for. Nessa prateleira aqui, que estão cobertinhos os sabonetes, é a nossa prateleira de cura, né? A gente escolheu essas prateleirinhas de madeira, porque a madeira, ela não reage com os sabonetes e ela é vazada. Então, a gente consegue deixar os sabonetes aqui descansando, de forma que eles peguem bastante ar debaixo, dos lados, né, lembrando de deixar um espacinho entre os sabonetes, e a gente cobre pra que evite de grudar poeira, né, esse pano aqui é um tecidinho bem leve, que permite que o ar, enfim, continue circulando. A gente guarda nossas formas, aqui as formas de silicone, aqui as formas de madeira. A gente tentou organizar, né, por setor, ficou bem melhor pra poder, na hora de achar, os óleos essenciais dentro daquela caixinha. Ali dentro também estão os conservantes, que ficam numa outra caixinha, dentro da caixinha de óleos essenciais. Aqui a gente tem ervas, cascas, pós, cascas de barbatimão, pós de cúrcuma, camomila. Aqui na segunda prateleira, argilas e afins, os óxidos, carvão ativado, dolomita, coisas que estão, assim, nesse limbo aí das argilas. A gente separou os ativos em ativos em pó e ativos líquidos. Categoria ativos, a gente colocou N coisas diferentes, né, porque fica difícil de subcategorizar cada ativo. Latoína, ácido salicílico, o alumínio de potássio, o bicarbonato de sódio, tudo que era pó e que era ativo, a gente colocou aqui. E aqui a gente separou os extratos, né, que tem desde os extratos que a gente compra na Destilória Bauru, que são extratos glicerinados, até oleatos, enfim, outros extratos que a gente mesmo faz aqui, tinturas, a gente deixa separado aqui nesse cantinho, junto todos os extratos. Na terceira prateleira, a gente começa com os espessantes, né, os álcools cetílicos, estearílico, brassica, as gomas, oleoax aqui também, a sucrose extra que eu ainda não testei, mas eu já tô aqui com ela pra ser testada. Do lado dos espessantes, eu coloquei os ativos líquidos, né, tá bem em cima dos ativos em pó, pra mim que fez sentido, assim, na lógica, né, claro que aí você vai organizar de acordo com a lógica que faça mais sentido pra você. E aqui eu tenho desde as proteínas, vaso lático, lactato de sódio, sorbitol líquido, propanediol, e aqui nesse cantinho, vocês estão conseguindo ver aí? Solvente? Eu nomeei como solvente, gente, porque, na verdade, são várias coisas líquidas que a gente utiliza pra diluir coisas em cosmético, né, às vezes fica realmente difícil de categorizar, e às vezes aquela categorização que você pensa faz mais sentido pra você do que pras outras pessoas. E aqui eu tenho desde vinagre de maçã, vários hidrolatos, glicerina vegetal bidestilada, álcool de cereais, água destilada também. A gente separou uma prateleira inteira só pro surfactante, né, apesar de eu não ter subdividido aqui, né, não ter colocado subcategorias, eu meio que dividi eles na prateleira, né, aqui nesse canto eu coloquei surfactante aniônicos. Você não faz ideia do que é surfactante, tá assistindo esse vídeo aleatório? A gente já explicou aqui no canal o que é surfactante. Esses aqui são os aniônicos, aqui no meio eu tenho os não-iônicos e o anfotérico, que é a betaína, eu infelizmente só tive acesso a esse aqui por enquanto, mas não-iônico a gente já tem mais algumas opções, né, a gente já inclusive falou sobre eles na série com esse ingrediente, a gente tem lá falando sobre o Plantarém 2000, o Plantarém 1200, aqui no cantinho eu coloquei os surfactantes catiônicos, né, que a gente sabe que são os que a gente usa pra fazer condicionador, máscara capilar hidratante, creme pra pentear, aqui em cima eu separei as coisas da lixivia, né, que aqui eu tenho a potaça cáustica, soda cáustica, e ali atrás eu tenho o galão de água destilada, que a gente usa pra saboaria. Aqui do lado, né, os óleos e as manteigas vegetais. As ceras, apesar de não estarem aqui no nome, estão aqui também, a gente tem cera de carnaúba e cera de candelila. Tem um tanto de manteigas e óleos, aqueles lá atrás são os que a gente usa mais pra saboaria, né, que é óleo de coco, óleo de palma, a gente já compra eles maiores, geralmente a gente tem também ali um galão de azeite, só que acabou de acabar o azeite, então vocês estão pegando aqui um momento meio crítico. Aqui em cima a gente tem, tipo, estoques que a gente não fica pegando todo o tempo, por exemplo, aqui tem potes de vidro, aqui também potes de vidro, aqui eu tenho casca de barbatimão, mais estoque de coisas em pó, ervas e tudo mais. Bom, e essa última prateleira aqui é onde a gente basicamente põe as coisas que a gente não tem outro lugar pra colocar. Então ela é a nossa prateleira de tudão. A gente organiza desde os nossos utensílios, itens pra correr, enfim, várias coisas, embalagens. A gente, às vezes, pena um pouco pra manter essa prateleira organizada e é a que mais requer demanda de organização constante, porque a gente tá sempre tirando e colocando coisas aqui, o tempo todo mesmo. Então a gente tenta manter o mais organizado possível, né, nossos equipamentos de proteção, tudo bonitinho aqui, aparente, fácil de visualizar, pra que no dia a dia não fique tanto trabalho de abrir caixa, tirar caixa. Então eu quero pegar um utensílio, eu quero pegar um talher e tal, tá tudo à mostra aqui pra mim de fácil acesso. Então em cima ficam as coisas de correio, caixas e tudo mais. Aqui ficam testes que estão em andamento, coisas que a gente tá vendo, testando a validade, vendo quanto tempo fica bom. A gente deixa aqui pra avaliar. Panos limpos que a gente usa. Aqui é a nossa caixinha, uma bordadeira, onde tem as nossas necessárias e saquinhos de pano. Nessa prateleira, frascos que a gente usa muito, álcool aqui pra fazer a limpeza, esterilização das coisas. Frascos pequenos de maquiagem, que a gente em breve vai começar a testar e compartilhar a receita aqui no canal. E essas prateleiras aqui de baixo são basicamente de utensílios. Tirando aqui embaixo, que tem o nosso estoque de saboneteiras, não sei se vocês já viram, mas a gente vende essas saboneteiras lindíssimas na nossa loja. Aqui tá a nossa vidraria de laboratório, panelas, baldes, itens, balanças. E aí fora daqui desse cantinho, a gente só tem mesmo material de escritório e os equipamentos, né? De... Da Ana, de filmar, câmera, fone, essas coisas todas que a gente não guarda aqui também, que a gente guarda no escritório, mas no canto de lá. Claro que cada pessoa tem uma disponibilidade de espaço diferente, né? E uma produção diferente. Eu acho que a gente tem muito mais matéria-prima do que uma pessoa que só produz, porque a gente tá sempre testando, né? Tentando trazer novidade aqui pro canal. Então a gente acaba tendo muita variedade. Por exemplo, se você tá começando aí agora, você não precisa ter todos esses sulfactantes catiônicos que eu tenho aqui. Dois já tá mais que o suficiente pra você começar. Inclusive, se vocês têm interesse em ver um vídeo aí dizendo quais são os primeiros ingredientes que vocês devem adquirir, comenta aí embaixo que a gente pode trazer esse conteúdo legal pra vocês aí também. Como vocês puderam ver aí, o nosso espaço é simples, é pequeno, mas a gente tenta otimizar e deixar ele o mais funcional possível, né? Dentro desse mundo de matéria-prima aí que vocês viram. Se vocês têm alguma dica maneira que vocês não viram nesse vídeo, que vocês usam em casa e funciona, não esquece de comentar aqui, porque às vezes a sua dica pode ajudar não só a gente, como um monte de pessoa que tá vendo esse vídeo. Foi um prazer compartilhar um pouquinho mais do nosso espaço com vocês. Um beijo muito grande e até o próximo. Tchau!